Os professores da Valindo Teixas saíram hoje à rua em Faf, numa marcha lenta de protesto. Exigem pagamento de salários em atraso e do subsídio de Natal e dizem-se mesmo humilhados pela administração da empresa. Foi muito humilhante passar o Natal com 260 euros. Muito humilhante mesmo. E pronto, nós queremos trabalhar, mas nós sabemos que não temos matéria-prima para trabalhar e ninguém aparece para nos dizer, para nos dar uma explicação. Há dois meses à espera de explicações e respostas. De 3 milhões de dinheiro público serem injetados em nossa empresa e em dois anos desaparecerem e gostávamos de saber de onde é que foi esse dinheiro. Para Luís, o problema é dobrar, porque a mulher também é funcionária na Valindo Teixas. Neste momento são quatro salários que ainda não entraram na minha casa. E temos duas menores e precisamos de trabalho para recebermos o nosso dinheiro. Para além dos salários em atraso, há milhares de horas extraordinárias que nunca foram pagas. Numa marcha lenta acompanhada por Arménio Carlos, os trabalhadores foram recebidos ao fim da manhã pelo Presidente da Câmara Municipal. Nós neste momento temos que ver se conseguimos encontrar uma solução. Não é fácil, mas temos que encontrar uma solução. Se for possível, se salvaguardar os postos de trabalho, melhor. Essa tem que ser a grande prioridade. E procurar-lhe mais naquela empresa ou noutra. Temos um fundo de emergência social que pode ajudar a pagar pequenas faturas da água, da luz, do apoio dos miúdos, das bolsas de estudo. E toda esta panóplia de apoios sociais vai ser ativada, já está a ser ativada. A prioridade é postos de trabalho e pagamento dos salários. Segundo lugar, naturalmente que chegou a altura de se fazer uma averiguação relativamente ao tipo de gestão que foi feita. Porque realmente é muito dinheiro que foi aqui colocado e que rapidamente desapareceu. Foram 3 milhões de euros a fundo perdido. O Presidente da Câmara já pediu uma reunião de emergência no Ministério da Economia, que deve acontecer no início da próxima semana. A luta continua!